Rodrigo Souto acabou sendo o atacante do time do Santa Cruz fazendo o único gol do jogo. Estamos apresentando aqui os melhores momentos desse primeiro tempo. O Thiago Cardoso mostrou ser um goleiro seguro, o goleiro da equipe do Santa Cruz. É um primeiro tempo que a gente percebe, o São Paulo insistiu muito pelas jogadas ali na entrada da área e exigiu do Thiago nos arremates de longa distância. Mas a verdade é que os dois lados finalizaram pouco, Odinei. O Santa Cruz tentou explorar um pouco mais os lados do campo, mas ali com três zagueiros o São Paulo conseguiu preencher bem essa marcação. O que faltou ali para o São Paulo no primeiro tempo foi um pouco de ritmo de jogo, de velocidade para sair da boa marcação do Santa Cruz. Aí o gol, jogada da esquerda do Gilberto, que pode assinar com o Corinthians no segundo semestre e a infelicidade do meio campo do São Paulo, do Rodrigo Souto. É, o Gilberto ilustra bem isso que a gente destacou, dessa estratégia de jogar pelos lados. Na hora do Rodrigo Souto a gente percebe que ele tenta dominar a bola. Mas o Marcelo Barreto, que é um grande zagueiro, ele sabe que uma bola naquela posição é melhor você chutar de esquerda ali para a lateral, para o escanteio, porque de direita você corre o risco de dar um toque errado, como foi o caso do Rodrigo Souto, e cometer essa infelicidade. Estamos acompanhando aqui os melhores momentos desse jogo, provocando o jogo da volta da próxima quarta-feira, quando o São Paulo recebe o Santa Cruz na Arena Barueri. Jogo confirmado para a próxima quarta-feira na Arena Barueri. O São Paulo criou pouco no segundo tempo, né? É, o São Paulo no segundo tempo fez alguma... Esse lance estava um pouquinho à frente. A gente, o São Paulo, o pessoal do São Paulo reclamou bastante, mas a gente percebe na repetição que o Dagoberto estava ali, um pouquinho à frente, foi bem marcado o impedimento. O São Paulo teve a posse de bola, mas não criou... Não criou, não transformou... Não foi tão contundente, né? É, não transformou essa posse de bola em oportunidades. Ficou ali tocando de um lado, tocando para o outro, mas foi pouco contundente. Aí já o segundo tempo, e o Rivaldo, a volta dele aqui para o Arruda? É decepcionante, Odinei. Evidentemente o Rivaldo não está no mesmo ritmo, está com 38, quase 39 anos. Você não espera muita movimentação do Rivaldo. Mas naquilo que se espera, que são passes precisos, finalizações, hoje a gente não viu esse Rivaldo. Ele acabou sendo substituído, ali bem substituído, no segundo tempo. Hoje o Dagoberto, com uma marca interessante, né? 200 jogos com a camisa do São Paulo. E poucas jogadas do Lucas, sendo bem marcada pelo Everton Senna. Não, o Everton Senna, a gente até brincava na transmissão, que terminado o jogo, era capaz dele seguir para o vestiário do São Paulo. Tal a obsessão com a qual ele cumpriu essa função de seguir o Lucas em cada centímetro do gramado. Muito bem na marcação, o Everton. E ali a defesa do Rogério Senna.